E ele começa com a pergunta dele, Arezzo, não vê oportunidade também de alocar nesses preços? Não, acho que está um pouco esticado, especialmente com o oba-oba que aconteceu durante aquele negócio de fusão com a soma, não acho que a fusão, como comentei aqui, não acho que a fusão vai trazer ganho de 2 mais 2 igual a 3, não acho que vai ser tão sinérgico assim. Acho que as operações se beneficiam de talvez ter um corpo corporativo menor para uma operação, para avaliar, para coordenar mais coisas, mas nada que, uau, meu Deus, que incrível. E a parte que eles falam ali de ganho, de sinergia, não é uma parte que provavelmente eu vejo como outstanding, como algo impressionante, que a Arezzo fazia sapato e acessórios para animar ele, para farm, não acho que isso daí é revolucionário, acho que sim, é positivo, eles têm know-how, eles já têm a capacidade de fazer aquilo ali, mas não acho que vai economizar grande grana, nem que vai ser, uau, nível da expansão, incrível, acho que é positivo para as operações, mas acho que é muito mais aquilo ali, fica uma operação maior, com maior diversificação, que para eles, como donos da operação, reduzem, reduz ali o risco inerente da operação, ou seja, antes eu estava exposto a sapato e acessórios, basicamente ali com a Arezzo, tem alguma coisa de reserva e tal, mas basicamente a sapato e acessórios ali com a Arezzo, e estava exposto a vestimenta, é mais forte no feminina com o grupo a soma, tem a parte da Hering ali, mas mais forte no feminina com o grupo a soma, e agora eu estou exposto ao conjunto da coisa como um todo, basicamente moda em geral, varejo de moda em geral, com industrialização ali de algumas partes do processo, eu entendo como redução de risco, mas não acho que é nada que cause ganho sinérgico, que a operação vai ficar incrivelmente melhor, acho que vai ficar soma das operações com algum ganho, mas nada demais, então não vejo nenhum interesse nesse momento com o preço da Arezzo, em alocação ali, acho que ainda tem, para me interessar, ainda teria uma redução considerável no preço para ceder. Tchau.